Boa! Liga, mano! Grande entrada! Sim, senhora! Entrada de cabeça! Dolphin dive nos galhos! Ai, era o cabelo deste gacho! Grande cabelo! Grande cabelo! Está todo fedido! Olha-me este arrote! Grande da merda, mano! Ah, ainda é que está uma lobota! Ah, eu sei! Aia, Zé! Está de marvo, ok? É minha, é minha! Ok! Fora de jogo!